Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do chefe Álvaro Rodrigues. Escolhi para vocês hoje uma receita rápida, saborosa, perfumada, chamada pão de minuto. Não aquele pão de minuto da nossa infância que a gente fazia com a avó, com a mãe, com as tias, mas um pão de minuto salgado, numa versão em formato de pão de forma, que eu dei o nome de pão dourado de minuto. Vem dar uma olhada do que eu estou falando para vocês. Olha ele aqui. Essa daqui é uma versão mais natural, apenas com ervas e queijos, do nosso pão de minuto. E aqui eu tenho a mesma receita, numa versão mais ainda perfumada, mais saborosa, com azeitonas pretas, azeitonas verdes, calabresa. Então essa é a nossa receita especial, que eu tenho certeza que você vai curtir e fazer muito para a sua família. Então vamos à receita. Receita rápida, gostosa, anota aí comigo. Nós vamos precisar para essa receita, dois ovos inteiros, que eu já estou colocando aqui, ovos grandes, 50 gramas cada um. Na sequência, nós temos um copo de iogurte, olha aqui, aquele copinho de 170 gramas. Se você tiver iogurte caseiro, também você pode utilizar sem problema nenhum, fica muito gostoso. Agora nós temos aqui também 100 gramas de creme de leite UHT, de caixinha. Se não tiver esse, você pode usar o de lata, com soro. O pasteurizado não, ele tem bastante gordura, acho que aí não ficaria tão bacana. Na sequência, 100 ml de óleo de milho, está aqui, um bom óleo de milho ou até um óleo de girassol. Depois nós temos uma colher de sobremesa rasa, aqui olha, de açúcar, está aqui. Uma colher de chá de sal, não vai muito sal, porque nós já temos os queijos, temos a calabresa, então está aqui. E 40 gramas de queijo parmesão ralado. Ok, esses ingredientes nós vamos bater por um minuto, para que fiquem bem uniformes, e aí a gente volta na sequência. Pronto, batemos durante um minuto. Eu vou deixar essa mistura aqui do lado, e aqui numa tigela nós vamos colocar os ingredientes secos. Eu gostaria que você fizesse essa receita exatamente desta forma, sem bater a farinha de trigo e o flocão no liquidificador. Então eu tenho aqui 100 gramas de farinha de trigo, uma boa farinha de trigo, para que você tenha um pão leve, macio. Aqui são aqueles flocos de milho pré-cozidos, que a gente chama de flocão, pode ser até milharina. Eu ainda prefiro o flocão. Estou falando o tipo, não é marca, para você conhecer e ir lá e encontrar o supermercado e fazer esse pão de minuto dourado. Está aqui, olha, 100 gramas também de flocos de milho. Dá só uma olhada, 10 gramas, uma colher de sopa não muito cheia, de fermento em pó. Está aqui, olha, é bastantinho. 2 gramas, uma colher de chá, 2 gramas de bicarbonato de sódio, para que ele tenha essa aeração. Alguns racham na lateral, outros racham por cima, outros na ponta. Então, cada um sempre fica diferente do outro e é isso que a gente acha bacana. E eu tenho aqui, queijo provolone. 40 gramas de queijo provolone. Se você não tiver, pode pôr até uma mussarela, um queijo curado, aquele queijo de pão de queijo. Algum queijo mais saboroso. Uma outra opção também seria o queijo roquefort ou o queijo gorgonzola. Daria um pão sensacional. Olha só que interessante essa receita. Nós vamos colocar a mistura líquida sobre os secos. E você deve estar imaginando, olhando aqui, né? Caiu tão rapidamente a quantidade. Mas então vai dar um pãozinho tão pequeno. Olha, nossa forma ali, a gente vai dar a medida, ela tem 20 de comprimento. Então, não é tão pequeno assim. Vai dar um pão bom, são 12 fatias. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou misturar. Primeiro eu apenas misturo, mas eu prefiro mesmo bater com o fuê. Olha isso. Então, essa parte eu gostaria que você fizesse assim. Uma tigela, como eu estou fazendo. Mistura bem, realmente mistura bastante. E se você reparar, daqui a pouco essa massa começa a fermentar. Então, o que a gente tem aqui para isso? Fermento em pó e o bicarbonato. Que são dois ingredientes bem ativos à fermentação. Então, não existe pressa, aquela pressa, aquela correria de não perder a fermentação. Neste caso, você pode até... E aí vai uma dica. Agora, o que você deveria fazer? Picar os ingredientes do recheio, picar a salsinha, picar a cebolinha, de uma forma rápida. Porque eu vou ter que deixar essa massa descansar 5 minutos. Mas como assim, descansar 5 minutos, aí ela vai crescer, vai fermentar e o meu bolo depois não vai crescer no forno? Não acontece isso. Olha o resultado ali. Eu sei que você confia nas minhas receitas, confia na minha palavra. Então, isso... Qual que é o intuito disso? Primeiro, hidratar o flocão. Porque senão você vai ter um pão que você vai comer e aquele flocão vai meio que te incomodar você mastigando porque ele não foi hidratado. Ele já foi direto ao forno. Então, esses 5 minutos é fundamental. A gente vai esperar esses minutinhos. Eu vou me programar com o recheio e a gente volta já. Não vai embora, fica comigo. Depois desses 5 minutos... Ora, se você reparar, eu vou mostrar para você como que essa massa fica. E tenha o cuidado de não ficar mexendo enquanto ela está fermentando. Isso aqui é uma exceção de uma receita que leva fermento químico e bicarbonato. Diferentemente de um pão que leva fermento biológico. Dá uma olhada aqui. Olha só. Se você reparar isso, a massa realmente fermentou. E acabou hidratando o nosso flocão. Então, a nossa primeira opção ali, que é um pão mais tradicional, mais simples, só de ervas, com os dois queijos que nós já colocamos aqui. O que levaria agora? Alecrim fresco, picadinho, uma colher de sopa. Aqui eu tenho um pouco de tomilho, se você quiser. É o que você tiver. Eu vou colocar também um pouco de salsinha e cebolinha, que eu tenho congelada. Uso direto. Vou pegar aqui a nossa. Neste caso, não vai ter problema nenhum. Aquele velho truque de congelar. Pôr no potinho. Antigos potinhos da iogurteira Top 10. Saudade! Beijo para a Aracy. Tanto tempo que eu não vejo. Se alguém conhecer a Aracy, se ela me assistir, diga que eu mandei um beijo grande para ela. Muita saudade, Aracy, daqueles bons tempos Top 10. Aqui, cebolinha, da mesma forma. Olha. Coloca uma colher de sopa de cada. Não poderia faltar. Aí sim, a gente vai usar o nosso orégano. Aqui, da Bombay. Opa, nem tanto. E o orégano. Sempre aquela dica, aquele truque tão velho, tão antigo. De você esfregar na palma da mão. Olha. Para ele soltar todo o aroma, todo o sabor. Aqui. Nossa. Delicioso. Veja a câmera. Que delícia isso. Muito bem. Nós vamos envolver. Repara isso. Uma receita tão bobinha, gente. Tão simples. Mas que tem um resultado tão espetacular. E se eu não te contar os segredos, não adianta a gente te passar uma receita sem segredos. Olha. Apenas envolve. Eu não estou batendo. Então, aqui eu teria aquele mesmo pão que você tem ali, no mesmo tamanho, na mesma assadeira. Assadeira 20 por 10 por 7 de altura. E eu tenho uma aqui, já prontinha, untada. Olha. 20 por 10 por 7 de altura. Se você tiver, normalmente você tem também, você pode ter uma 20 por 8 com 7 de altura. Também, perfeitamente. Ok? Simplesmente colocaremos essa massa aqui, levaria para o forno. E aí eu teria o nosso primeiro pão que eu já mostrei para vocês. Mas, como dizia uma outra amiga, o pão é seu e você pode colocar o que você quiser de sabor. Uma lata de atum. Eu prefiro atum em água. Aquele bem sólido. Você tira toda aquela água, esfarela aquele bom atum e mistura uma lata de atum aqui. Um pouco de alite, tomate seco, pimentão vermelho assado. Gente, o que você tiver. O importante é o seguinte. Sempre ingredientes secos. Você não vai utilizar, por exemplo, uma sobra de um creme de palmito. Que você fez por uma empadinha. Porque ali eu tenho uma liga. Então, não vai ficar legal. Vai desestruturar a minha receita. Tá certo? Para o nosso deleite, o que nós fizemos? Linguiça calabresa. Repara, para cada pão, apenas 100 gramas de linguiça. Eu tenho aqui uma linguiça calabresa sem a pele. De uma boa marca. Ou você utiliza a que você gosta mais. Tirei a pele. Cortei ela enviesada, na diagonal. Depois, em palitos. Eu sempre gosto de ter a linguiça calabresa em palitinho. Porque quando eu corto uma fatia, eu vou ver em todas as fatias aqueles pontos fixados. E não aquela linguiça que se solta. Por esse motivo. Azeitonas verdes. Tá aqui. Olha. E aí, eu tenho um outro segredinho. Deixa eu pegar essa outra tijerinha aqui que nós colocamos. Olha. Azeitonas pretas. 50 gramas de azeitonas verdes. 50 gramas de azeitonas pretas. 100 gramas de linguiça calabresa. O que que eu vou fazer aqui? Eu piquei. Mas o que que eu preciso fazer? Olha isso. Eu preciso tirar o corante natural da azeitona. Vamos chamar assim. Que é o que? É essa água dela. Olha. Eu não... Em nenhum momento eu fiquei espatifando a azeitona. Eu apenas pressionei. Aí eu coloco aqui. Porque senão o meu pão ficará o que? Todo manchado. Manchado. Fica um pão meio, meio arrocheado. Por causa do líquido da azeitona. Então sempre que você for fazer alguma coisa nesse sentido. Para parecer a azeitona. Mas uma base clara. Você sempre aperta dessa forma. Olha. Estou terminando aqui. Pronto. E aí. Já está dando água na boca. Meu Deus do céu. Que delícia. Deixa eu dar uma lavada na minha mão. Rapidinho. E a nossa massa está praticamente pronta. Vamos dar uma óleo aqui na casa. Pronto. Olha lá. Apenas envolvendo. Delicadamente. Olha. Como se eu estivesse envolvendo claras de neve. Olha aqui. Dá uma olhada, minha gente. Olha isso. Se você reparar. Você tiver o misanplast todo pronto. Os ingredientes todos separadinhos. Você prepara esse pão em 10 minutos. 10, 15 minutos. Ele vai demorar no forno. A 170 graus. Inicialmente 30 minutos. Depois talvez mais uns 10. Você espetar um palitinho. Você espetar um palitinho. Se ele estiver cru ainda. Cobre com papel alumínio. Depois dos 30. E mais 10 minutos ele vai estar assado. O palitinho vem. Vem um pouquinho úmido. Mas você vê que não é massa crua. Aí você deixa ele amornar. Desenforma. Não deixa ele esfriar dentro da assadeira. E põe numa gradinha. Para ele não ficar todo suado em volta. Faz um café bem gostoso. E come esse pão tomando um cafezinho fresquinho. Mas agora eu quero te mostrar. Olha. Como que a gente coloca aqui na nossa assadeira. Para você ver a textura desse pão. Olha que delicadeza essa massa. De verdade. Estou com água na boca. Se você tiver um frango refogado. Bem gostoso. Não cremoso. Você pode fazer de frango. De palmito. De champignon. De espinafre. Que mais, hein? Milho verde refogadinho gostoso também. Enfim. Está aqui. Vamos espalhar bem. Espalhadinho. Repara. Que o que ele cresce. Ele forma essa barriguinha para cima. Mas eu não tenho medo que ele caia para fora. Não é um pão de cair para fora. Dá uma batidinha. Deixa eu só colocar um tecido aqui. Para não fazer tanto barulho. O copo. Alisa bem. Para qualquer comemoração. Para um domingo à tarde. Você ter um pão gostoso desse. Como eu já disse. Faz um café. Chama as pessoas do seu convívio. Que a gente ainda não pode ter todas as pessoas que nós gostamos e amamos junto conosco. Então, são as do convívio. Último segredo. Vem comigo. Pega uma faquinha. Aqui, olha. Faz esse corte aqui assim. Só isso. Para ele ter uma abertura de ar. Então, ele poderá crescer e rachar no meio. Que essa era a ideia inicial. Às vezes, ele racha na lateral. Às vezes, uma rachadura em cada uma das laterais. Não importa. O que importa é que ele vai crescer. Ficar bonito. E agora, o nosso pão vai para o forno. Como o tempo eu já te falei. Mais ou menos uns 40 minutos. Eu vou dar uma ordem aqui na minha cozinha. Vou fazer um café. E eu já falo com vocês. Até já. Beijo. Olá, pessoal. 30 minutos depois. Temos aqui. Olha que bonitão. O nosso pão dourado de minuto. E que coisa louca isso. Esse rachou bem no meio. Onde eu passei a faca. Lembra? Olha. E para mim, quanto mais rachado ele ficar, mais bonito. Aqueles outros, eu também passei a faca. E ele não me deu essa diretriz. Então, são coisas da natureza da culinária. Lembra que eu te falei? Que às vezes, ele vai estar um pouquinho úmido. Vamos ver como é que está esse. Olha. Olha. Está assim. Está um pouquinho cru. Só com 30 minutos. Olha aqui. Viram? Não é só uma umidadezinha. É um pouquinho cru mesmo. Então, você pega o papel alumínio. Lado brilhante. Olha. Põe aqui. Repara. Vem meio... Fechando. Está quente. Mas não... Cuidado. Não vai queimar a mão, não. Vamos colocar... Opa. Ele aqui. E aí, eu vou botar para o forno mais de uns 10 minutos. Não deixe ele ficar seco demais. Hora que você colocar o palitinho. Mais 10 minutos depois, coloca o palitinho. Ele vai sair mais sequinho. Sem aquela... Aquela... Aquela presença daquela massinha crua. Aí, está pronto. Vamos lá. 10 minutos. Estamos de volta. Tchau, já. Olá. Estamos de volta. Finalizando nossa receita desse pão dourado de minuto. Nosso tempo aqui no forno já foi o suficiente. Ficaram... Ficou mais 15 minutos. Depois dos 30. Olha. Está aqui o nosso papel alumínio. Vou só mostrar para vocês. Opa. Está aqui. Vejam. Cuidado. Olha. Ah, minha gente. Olha só que coisa mais bonita que está esse pão. É possível. Ficou mais bonito do que o hotel. Esse daqui é o que eu fiz aqui com vocês hoje. Juro para vocês. Vamos ver aquele ponto do nosso palitinho? Bora. Olha, se você reparar... Até o pressionado dele já não está molinho. Ele já está sequinho. Ok? Então, este é o ponto. Último detalhe. Deixa ele amornar. Não deixe esfriar. Esfriar completamente na assadeira. Quando amornar que você já conseguir pegar a assadeira na mão, você vira ele assim na sua mão e coloca em uma gradinha. Qualquer gradinha que você tiver. Tá? Eu estou doido para ver se esse pão ficou bom. Acho que você é de casa também. Não é? Então, eu vou fazer um corte desse daqui, olha. O outro é muito gostoso também. Mas, não tenha dúvida. Deixa eu fazer mais um. Olha, só para você ver essa imagem linda deste pão. Um pão expresso. Um pão super rápido. Olha para isso aqui. Meu Deus do céu. Mostra aqui para mim. Olha. Deu vontade, não deu? Agora vai dar mais vontade ainda. Porque, dá só uma olhada nisso. É covardia. Olha a fumacinha saindo desse café. Eu vou precisar fazer essa maldade com vocês. De provar esse bolo, esse pão. Seja lá o que for. Olha, delicioso. Quer ver? Hum. Olha. Úmido. Macio. Os sabores se misturam. Azeitona. Calabresa. Gente. Façam aí em casa. Coloquem o recheio que você quiser. Manda para mim depois dizendo o que você achou dessa receita. Manda foto se você fizer. Para eu saber como é que ficou o seu. Agora eu vou tomar um café quentinho. Olha só. Ah, delícia. Com um pãozinho desse. E a sua companhia. Que é o mais importante da nossa vida. Da nossa carreira. Eu me despeço com essa receita. Com esse cafezinho. Um beijo no seu coração. E até a nossa próxima receita. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E ele vai querer. Fica comigo. Vai me acompanhando. Vai lá no site. Vai lá no Facebook. No Instagram. Curte. Compartilha. E até a próxima. Beijo. Tchau.